No vídeo de hoje, eu e minha mãe vamos dar um rolê radical. Eu vou de cavalo e a Marina é de cachorrinho. Descavalinho, eu não vou cair. Tá louco? Rápido, rápido. Ai, 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 ai Ai, ai, ai Só que não Então, galeriana, o programa de hoje é um esporte radical com animais e o elefante Tchau, amiguinho Que história é essa? O cachorro é mais rápido que o cavalo, mamãe? O que que é isso? Colisão de cachorro e cavalo. Sai pra lá! Tá tocando música! Ai não, mãe! Olha, Crazy Frog! Opa! Vire! Opa! Opa! Não! Olha o nosso amiguinho aí! Que elefantinho! É isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Foi um desafio bem radical, divertido. Só que ninguém ganhou, porque deu um empate aqui com vocês que puderam ver. Se você gostou, clique em gostei para me incentivar, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!